Saber que a gente vai ter uma casa, né, a gente decidiu junto, conversou. Chegamos aqui, todo mundo bem receptivo, todo mundo esclareceu muito as nossas dúvidas, né. É uma conquista enorme pra gente. Muita gratidão. A sensação ainda eu não consigo nem explicar, né, de tanta alegria, ansiedade, tudo, porque foi tudo muito rápido, né. Uma coisa inexplicável que tá acontecendo na nossa vida e é só gratidão e agradecer a Deus por esse momento. Tchau. Tchau.